A couve-flor tem uma particularidade, até entre as brássicas, repolho e brócolis não tem essa mesma particularidade, que a couve-flor. Para fazer a diferenciação, para ela sair da fase vegetativa e entrar na fase reprodutiva, que é a fase de formação da flor, vamos dizer dessa maneira, ela precisa de um acúmulo de horas de frio. Então, existem variedades que são plantadas no verão, que pouco frio já faz com que esse híbrido, essa variedade, faça essa diferenciação e comece a fazer a formação da flor. E variedades de inverno, existem essa tendência, essa necessidade de um grande acúmulo de horas de frio para poder fazer a formação de uma couve-flor viável, comercialmente viável. Então, o desafio de conseguir entender o clima, principalmente pelos produtores de couve-flor, é um grande problema hoje.